Olá, meu povo! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje tá de tardezinha, bem de tardezinha, quase seis horas da tarde. O dia está claro e eu quero mostrar pra vocês, meu povo, os estragos causados pelas muitas chuvas, né? Meu pet chuchu que morreu quase todo e mais algumas lavouras minhas. Eu vou mostrar pra vocês nesse exato momento que morreu através de muita inundação de água, meu povo. Mas graças a Deus que meu pet chuchu não morreu todo, né? Ficou uma parte com vida e uma parte morreu que ia dar muito chuchu, mas eu gosto de chuchu, eu acho o pé muito bonito, por isso que eu planto, porque eu acho tão lindo o pé de chuchu. Então eu vou mostrar pra vocês e vou tirar até alguns chuchus aqui, meu povo, tá? Primeiro eu vou mostrar pra vocês a parte que morreu e a parte que ficou viva. Então vamos... Então, meu povo, essa parte aqui, né? Enramou aqui no varal, ficou vivo. Olha pra vocês verem. Ali morreu uma rama. Acho que tá dando pra ver, né, gente? Ali morreu uma rama. Aqui também. Ali morreu também. Tá até com esse chuchuzinho novo, naquela direçãozinha ali, ó. Deixa eu dar um zoom aqui pra mostrar pra vocês, olha. Ali tem chuchu que morreu. Ramas que morreram. Agora eu vou rodar aqui também, ó. Passou ramas que morreu aqui, gente, ó. Ó mais aqui. Aqui morreu bastante. Olha pra vocês verem, ó. Olha lá um chuchuzinho ali também, gente, ó. Ali o chuchuzinho na rama que morreu tem um chuchuzinho. Aqui tinha outro que eu tirei. E vou mostrar tudinho aqui, ó. Ali também morreu. Agora eu vou rodar lá por detrás pra mostrar pra vocês. Então, gente, tem essa parte do pé chuchu aqui também que... Enramou em cima do pé de seriguela. E tem chuchu também, gente, olha. Pra vocês verem. Morreu uma parte, outra parte tá viva, né? Mas graças a Deus, não sei porquê, né? Morreu uma parte e a outra ficou viva. E tem até um chuchu ali. Já tá passando de tirar, meu povo. Olha pra vocês verem, olha. Eu vou tirar eles agora, olha. Olha lá ali, tá vendo? Coisa linda, ó. Eu acho tão lindo o pé de chuchu. Eu fico encantada com o meu pé de chuchu. Então, meu povo, agora eu vou tirar um chuchu aproveitando que eu tô mostrando pra vocês. E vou tirar aqui um chuchu que ele tem bastante aqui, ó. Vai cair tudo aqui no chuchu, né? E depois eu brilho. Ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. E mais dois ali. Sete. Olha só, meu povo. Esses dois aqui já tá com raiz. Vou plantar. Porque é assim, né? Morrendo umas ramas, eu plantando outras. Esse aqui tá bom ainda. Esse aqui tá bom. Esse aqui tá bom. Também tá com raiz, ó. Mas é pequenininho, né? E aqui tem mais. Olha o tanto que eu consegui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui tem dez. Só desse lado aqui tem dez. Do outro lado lá tem mais. Aqui os que tiver assim eu vou plantar. E os que tiver mais, melhor. Assim eu vou comer, ó. Fazer cortadinho deles. Então eu já consegui uma cesta cheia aqui. Agora nós vamos lá pra minha rocinha de aipim. Aqui tem mais outro, ó. Então enterou onze. Só desse lado, né? Lá, lá eu botei mais. Esse pé também é chamado... Nós conhecemos ele aqui pro brinjelo. Mas é chamado tomate de árvore. Cada lugar do Brasil ele tem um nome. Ele já tá com uns caixinhos aqui. Já tá saindo as frutazinhas. Vou mostrar pra vocês aqui de pé. Os frutazinhas aqui, tadinho, ó. Ele também tá morrendo, meu povo. Ó, faz dó. Eu gosto tanto dessa planta também, ó. Ele tá morrendo de acordo. Muita inundação, muita água que ele juntou aqui no pé dele. E ele tá morrendo. Eu acredito que esse aqui não vai ter mais recuperação pra ele, não. Graças a Deus que eu tenho mais quatro pés dele. Eu gosto de plantar bastante. Porque às vezes um não dá certo, aí o outro dá. Vou mostrar pra vocês o outro pé dele que eu tenho aqui. Aí eu tenho esse pé aqui que não inundou, né? Que é um lugarzinho mais alto. Olha a cacerola como é que tá linda. Linda, 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 gente. Olha. Tenho até que tirar pra ver se faz um suco aí pra fazer alguma coisa. Esse pé também. O tomate de árvore, que lindo. E tem esse aqui também, meu povo. O tomate de árvore é uma fruta maravilhosa. Que a gente faz o suco do fruto quando tá maduro. E come ele verde cozido no tempero, na carne. Feito pulo. É muito gostoso. Quando eu tiver os frutos, eu vou mostrar pra vocês. Eles têm uma delícia. Se vocês conhecem esse tipo de tomate de árvore, vocês deixem aí nos comentários, viu? Ele é lindo. Ele cresce. Ele dá bastante frutos. E os frutos são deliciosos. Graças a Deus que esse aqui é no alto. E não morreu. Tá lindo desse jeito. E tem mais um pequeno que eu não mostrei pra vocês. Mas eu tenho quatro pés. Então, gente, eu quero mostrar pra vocês aqui, né? Que nasceu um pé de melancia. Ela tem dois coquinhos de melancia aqui, ó. Não sei se ele vai crescer, o que vai acontecer. Minhas abrobeiras. Minhas abrobeiras são amarelas. Estão tão bonitas. Não sei se ela vai viver também, né? Olha pra vocês verem, ó. Estava tudo amarelo. Meu pé de andu. Tá amarelo pra morrer também. Porque aqui foi um local que pegou muita água. Muita água mesmo. Aqui tem minhas massinhas vazinhas. Olha a situação das minhas empinhas, ó. Minha empinha roxa morreu. Essa empinha aqui também morreu. E é isso aí, gente. Morreu vários pézinhos de empinha, ó. Morreu vários mesmo. Essa aqui eu chamei ela empinha uva. Parece que essa aqui não vai morrer, não. Tem alguns pézinhos por aqui e do lado de lá. Tem uns pézinhos de mandioca daqui e do lado de lá que não vai morrer, não. Mas esse meio aqui, ó. Esse meio aqui com um cogozinho que pegou muita água. Muita lama pegou aqui, gente, ó. Aí morreu. Decisivo aqui que eu não sei se vai viver ou não. E tem minhas abrobeiras aqui com minhas patateiras, né? Como ela foi plantada aqui no pé desse barranco. De areia. Eu acho que elas não vão morrer, não. Tá assim amarelada, mas quando o sol pegar, eu creio que elas vão recuperar, né, gente? Porque a chuva é boa, maravilhosa. Mas com excesso, as plantas não suportam, né, gente? As plantas não aguentam tanta molhação. Essa rocinha aqui que eu fiz, do lado aqui da minha casa. Foi no mês de... No dia 22 de outubro eu fiz essa plantação aqui. E daí pra cá só é chuva. Chuva, elas cresceram. Tá começando a dar os frutoszinhos aqui, o milho e as abóboras. Tá começando a dar os frutos. Tudo. Muita chuva, meu povo. Aí não tem planta que aguenta, né? Então, tem esse pé também. Tem vários pés de mandioca aqui, de aipim. Se você também conhece essa mandioca aí, ó. É um tipo de aipim, viu, gente? Eu chamo ela aipim uva. Ela é muito linda, maravilhosa. E você deixa nos comentários, tá? Eu quero que vocês comentem, meu povo. Eu amo ver os comentários de vocês. Lá eu vou ler, eu vou deixar um coraçãozinho. Se alguém perguntar alguma coisa, eu puder responder, eu vou responder também. Tá bom? Então, tem meu pé de abóbora aqui que tá lindo, gente. Já tá começando a dar abóbora. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó a abobrinha ali já, uma abóbora. Ela é meia de pescoço. E eu acho que tem mais aí pra dentro. Só que não tem como eu subir aí, por causa... Não tem como eu entrar aqui dentro, por causa que tá muito fechado, gente. É umas batateiras aí, abóbora. E virou aquela mistura, assim, ó. Vou mostrar pra vocês também o milho. Eu já tô mostrando as coisas. Vou mostrar o milho pra vocês. Aqui tem meus pés de milho também. E ali na frente, pra vocês verem. O milho já tá... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O milho já tá de bonequinha. Aqui na Bahia, meu povo, a gente chama boneca. Olha as bonequinhas. Não sei se é por causa desses cabelinhos que o milho tem. Como que vocês chamam aí o milho quando tá saindo? É assim também? De boneca? Aqui nós chamamos de bonequinha. E tá bonitinho o milho. Eu espero que vai dar, né? Umas espiguinhas boas. Ele criou também debaixo da chuva. Dentro de quando eu plantei, até agora, chuva, né? Mas ele tá bonzinho. Não deu nada com ele, não. E aqui eu tenho bastante batata, meu povo. Eu tenho bastante batata aqui. É batata, abóbora. Um pezinho de melancia que nasceu. Então, meu povo, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada a você que tá se inscrevendo no canal. Que tá deixando o seu like, o seu joinha. É muito importante pra mim, tá? Fiquem todos com Deus. Eu vejo vocês até o próximo vídeo. Tchau!